Chegou a hora de você entender de uma vez por todas o final de Homem-Aranha através do Aranhaverso, o famoso Aranhaverso 2. Se você é um daqueles que foi para o cinema e chegou lá no final do filme e falou Oi? O filme não acabou? A primeira coisa que todo mundo tinha que ter ido para o cinema sabendo era que em março do ano que vem, mais precisamente dia 29 de março de 2024, a gente vai ter a continuação desse filme. É igual um Vingadores Guerra Infinita e indo para Ultimato, apesar de que dá para entender Guerra Infinita de uma maneira um pouco como uma história mais completa individualmente, sem necessidade de você assistir um Ultimato para continuar a história, que ali o Thanos ganhou, mas você tem um começo, meio e fim. Aqui não, o final completamente em aberto, esperando ali, é como se você estivesse esperando a próxima revista em quadrinhos que iria sair, porque as revistas em quadrinhos acabavam dessa forma. E é muito legal isso, trazendo para o mundo mais moderno, como se você estivesse esperando o próximo episódio da sua série favorita, beleza? Então, Homem-Aranha, além do Aranhaverso, estreia dia 29 de março de 2024. E aí essa história vai ter um final definitivo, perfeito? Desde o início, esse filme seria dividido em parte 1 e parte 2, até que eles mudaram a parte 2 de nome e, em vez de chamar Homem-Aranha através do Aranhaverso parte 2, chama agora Além do Aranhaverso. Só isso, só o título já pode nos dar pistas do que está por vir, certo? Mas antes de te explicar tudinho, eu sou o João Marcos Carneiro, esse daqui é o Cultura Popcia, seja muito bem-vindo, se inscreva agora no canal para não perder mais nada de Homem-Aranha, para não perder nada de The Flash, não perder nada do universo cinematográfico da Marvel, enfim, tudo ligado aos super-heróis que você encontra aqui nesse canal. Tem muito conteúdo top chegando, eu estou com uma lista incrível de vídeos para trazer para vocês nas próximas horas e nos próximos dias, então fica de olho aqui no canal para você não perder nada, porque aqui eu trago tudo para você em primeira mão, beleza? Vamos lá, vamos falar sobre esse final do filme, onde o Miles Morales não estava, onde ele achava que ele ia estar e a gente mesmo foi pego de surpresa, né? Assistir esse filme sem spoiler foi a melhor coisa que eu fiz, porque você mantém a surpresa, né? Você mantém a surpresa do que está por acontecer, vamos lá. O primeiro item que a gente tem que saber é que o Miles Morales, que a gente conhece, ele não deveria ter se tornado o Homem-Aranha, isso é explicado nesse filme, mas aqui eu vou te dar, colocar todas as peças aqui na mesa, beleza? Vamos lá. A aranha que picou, o Miles, ela não é daquele universo, não é a mesma aranha, por exemplo, radioativa, que mordeu, né, que picou o Peter Parker daquele universo, que o transformou em Homem-Aranha, não. E isso estava lá desde o primeiro filme, a gente é que não percebeu. A gente fica procurando tanta coisa em filme, tanto easter egg, tanta coisa sem sentido dentro dos filmes, fica criando várias teorias que não se concretizam, e no fim, a teoria que a gente precisava criar desde o primeiro filme, a gente não criou, a gente não percebeu. Que aquela aranha tinha um número 42 nas costas ali dela, se é que dá pra falar que a aranha tem costas, mas enfim. E ela ficava dando glitch, igual o Peter B. Parker, igual o Spider-Gwen, igual todos os Homens-Aranhas que estavam fora do seu universo no primeiro filme. A gente não percebeu isso. E agora olhando, é muito claro, é muito óbvio. Né? Agora que a gente já sabe disso. Depois que a gente sabe das coisas, tudo fica muito óbvio, né? Nossa, como que eu não pensei nisso antes? Mas realmente, era um negócio fácil de se perceber. Se tem alguém que na época desse filme fez essa teoria, eu desconheço. Mas realmente, assim, fantástico. E por que aquela aranha era de outro universo e foi parar nesse universo? Por quê? Lá no primeiro filme a gente tem a história do Rei do Crime, que ele tava tentando reencontrar sua família pelo multiverso, e criou aquele super colisor. Num dos testes do super colisor, um dos cientistas do Rei do Crime ali, responsáveis pelo colisor, por aquela tecnologia multiversal, trouxe uma aranha radioativa modificada do universo 42 pra esse. Ele trouxe de propósito pra mostrar que, olha, eu posso pegar um negócio que tá no outro universo e trazer pra cá, mas ele não sabia que era uma aranha radioativa e que isso poderia provocar um caos multiversal enorme. Por quê? Naquele universo 42, aquela aranha tinha que picar alguém que iria virar o Homem-Aranha. Só que essa aranha foi retirada daquele universo antes dela concluir essa missão. E aí, ela acabou picando o Miles Morales no universo do Miles, que a gente conhece do filme Aranha Verso. Só que esse fato causou a morte do Peter Parker, Homem-Aranha, do universo do Miles, o que também não deveria ter acontecido. Então você vê, um primeiro erro de tirar a aranha do universo errado causou um erro naquele universo e causou um erro nesse universo. O Peter Parker morreu, o Miles virou Homem-Aranha, não tinha que virar, o Rei do Crime conseguiu ligar o Super Colisor outras vezes e causou uma bagunça multiversal enorme, enorme. O Homem-Aranha 2099, do futuro, percebeu isso e começou então a viajar no multiverso para entender o que estava acontecendo e encontrou esse erro e formou toda aquela sociedade aranha que a gente conhece, que a gente viu dentro do filme. O Miles Morales era o patinho feio porque, na cabeça do Homem-Aranha 2099, a culpa de tudo era dele. Mas, na verdade, o Miles foi só uma vítima de tudo isso. Outro plot twist é que o grande cientista que trouxe a Aranha 42 do Universo 42 para esse acabou se tornando o Mancha, o vilão do filme. Por quê? Então, ele trouxe a Aranha, que fez o Miles. Então, na cabeça dele, ele fez o Miles. Na cabeça dele, há algo pessoal do Miles contra ele porque, numa cena de fuga lá das instalações do Rei do Crime, no primeiro filme do Peter B. Parker e do Miles, o Miles arremessa uma rosquinha para trás e acerta a cabeça desse cientista. Depois, na luta final contra o Rei do Crime, esse cientista estava lá. E quando está tendo toda aquela confusão de portais multiversais e o Miles vai fechar o portal finalmente após derrotar o Rei do Crime, aquele mesmo cientista que trouxe a Aranha 42 que levou uma rosquinhada na cabeça estava lá e acabou sendo atingido pelos portais. Com isso, ele perdeu toda a sua construção corporal. Ele não tem mais rosto, ele não tem mais nada. Ele só tem o corpo dele todo branco com buracos pretos que abrem portais para outros lugares e depois ele descobre que também abre portais para um multiverso. E ele, que é um vilão engraçado, é um vilão zoado nos quadrinhos e em outros momentos da história do Homem-Aranha, como na animação de 94, ele acaba se tornando um grande vilão. Então a gente tem todo esse contexto para entender o que aconteceu lá no final. O que acontece no final? O Miles, ele consegue fugir do Spider-Man 2.099, de toda a sociedade Aranha e entra na máquina que devolve as pessoas para os seus universos. Aquela máquina, ela lê o DNA da pessoa e encontra o universo que aquele DNA é originário e manda a pessoa de volta. Olha só, pois não, que engraçado, não é mesmo? Porque o DNA dele está modificado pela Aranha, que é do Universo 42. Então quando ele acha que ele está indo para o seu universo, na verdade ele está indo parar no Universo 42. e ele só percebe isso quando a mãe dele não reconhece o Homem-Aranha e principalmente quando seu tio está vivo. Ele percebe que ele está no Universo errado, que o seu tio está vivo. O tio dele, que aqui não é o gatuno, mas que é do mal, percebe algo de diferente no Miles. A sua mãe já tinha percebido que ele estava com o cabelo diferente. Mas aquela frase ali no meio, naquele momento, passa despercebida pela gente. Cabelo diferente é um negócio que entra por um ouvido e sai pelo outro. Aí o tio dele pergunta de novo do cabelo. E também passa meio despercebido. A gente só vai entender do cabelo mais pra frente. Porque aparece o verdadeiro gatuno daquele universo que é o Miles, daquele universo. No Universo 42, o Miles tinha que ter sido picado pela aranha. O Miles tinha que ter se tornado o Homem-Aranha e não o Peter Parker. Aliás, a gente nem sabe o que houve com o Peter Parker daquele universo. Só que, como não teve a aranha, o Miles acabou sendo levado pro lado do crime pelo seu tio, que pelo visto é um bandido de grande marca em qualquer lugar. O tio do Miles, o tio Aaron, é um vilão em qualquer lugar. É cara do mal mesmo. E ali, então, a gente tem um Miles aparentemente mais velho, com um corte de cabelo diferente, sem ser aquele Black Power, mas com tranças. Beleza? E aí, a gente tem todo esse caos acontecendo. O Miles amarrado ali dá a pinta de que vai conseguir se soltar independentemente de qualquer coisa. que ele já tá usando o seu choque ali pra conseguir fugir. Vale ressaltar até uma referência do primeiro filme. Quando ele amarra o Peter B. Parker num saco de dar soco, igual ele tá amarrado agora, e o Peter B. Parker fala, preste sempre atenção nas mãos e não na boca. E o Miles ali do Universo 42, ele tá olhando na cara só do Miles nosso. E aí, a gente já vê que o Miles vai conseguir se soltar. Porém, para ajudá-lo, porque ele tá preso naquele Universo, não basta conseguir se soltar. Provavelmente, ele vai tentar convencer aquele Miles de que ele precisa ajudar, né, a salvar o pai dele, a família dele, a salvar o próprio Universo dele lá no outro Universo, né? Porque o Mancha já tá chegando pra destruir tudo. O Mancha prometeu que vai causar a destruição do Miles. E depois que causar a destruição do Miles e tudo que ele mais ama, ele vai destruir o Multiverso Aranha. Isso já ficou bem claro pra gente. Então a gente tem aqui um vilão de verdade. Não é um vilão de gracinha, não. Não é o vilão do dia, como o próprio filme bateu nessa técnica em alguns momentos. Então aqui tem todo esse contexto. E eu esqueci de falar, né, nesse Universo 42 o pai do Miles morreu. Como acontece em vários universos, em todos os universos, onde um coronel da polícia morre. e isso teoricamente tem que acontecer também no universo do Miles. Tá previsto que o seu pai que vai virar coronel da polícia em dois dias vai morrer. E o responsável por essa morte é o Mancha. Porém, aí vem uma sacada interessante. Se, conforme o Homem-Aranha 2099 falou, que todo evento cânone que tem que acontecer não acontece, causa a destruição daquele universo, por que que o fato do Peter Parker do Universo do Miles não ter que morrer e morreu não causou a destruição do Universo do Miles? Por que que o fato do Miles ter tido que ser picado no Universo 42 não ter sido picado não promoveu a destruição daquele universo? Parece que tem coisa aí. parece que nem tudo é o que parece. Não estou dizendo que o Homem-Aranha 2099 esteja mentindo, não. Ele só está vendo as coisas de uma forma cega e ele vai ter que dar o braço a torcer nesse segundo filme. Por que? Nossa querida Spider Gwen está chegando também no Universo 42 para ajudar o Miles e ela formou a sua própria equipe aranha. Junto com ela nós temos o Peter B. Parker e a sua filha Mayday Parker temos a Spider Byte temos o Homem-Aranha Noir temos o Homem-Aranha Porco o Porco-Aranha temos a Penny Parker temos o Homem-Aranha Indiano e temos o Spider Punk essa grande equipe com nove dez pessoas pronta para ajudar o Miles para devolvê-lo no seu Universo para derrotar o Mancha um grande filme está por vir e se você não entendeu também como que a Gwen conseguiu um novo aparelho para viajar no multiverso sem ser percebida pelo a equipe do Homem-Aranha 2099 é porque o Spider Punk dos novos integrantes desse filme dos novos aranhas desse filme ele é o melhor a gente não pescou isso na hora mas ele estava roubando coisas lá do Universo 2099 ao longo do filme para formar um aparelho que conseguisse viajar no multiverso ou seja ele estava utilizando a tecnologia dos caras porque ele sabia que se precisasse usar um negócio sem ser percebido pela sociedade aranha pelo Homem-Aranha 2099 Miguel O'Hara ele teria como então ele foi roubando pedaços coisas e foi formando esse aparelho foi lá no Universo da Gwen deixou com o pai da Gwen e o pai da Gwen Coronel Stacy entregou para ela falou que um amigo muito louco deixou com ele e aí dá para ver ali o desenho o símbolo do Homem-Aranha 2099 e a gente pesca que foi ele e aí depois a equipe está formada então a Gwen consegue viajar no multiverso sem perceber sem ser percebida pela equipe do Homem-Aranha 2099 porque aquele negócio foi criado não é que o Homem-Aranha Punk ele pegou o dele e deixou com ela não ele criou um novo imperceptível esse cara é realmente fantástico ele é muito top mesmo ele está até melhor do que nos quadrinhos diga-se de passagem ficou alguma dúvida sobre esse final do filme alguma coisa que eu não falei alguma coisa que eu não expliquei alguma coisa que eu falei que não ficou clara às vezes eu falo meio rápido você pode não ter entendido mas é isso a gente pegou ingredientes do filme inteiro e trouxe aqui para explicar esse final e tudo fazer sentido e em 29 de março de 2024 a gente vai ter a continuação dessa história então torcedores calma porque até lá tem muito vazamento vai ter muito trailer vai ter muita imagem vai ter muita notícia muita informação muito conteúdo e tudo aonde? aqui nesse canal então se inscreve nesse canal no nosso canal secundário de reacts e de conteúdos exclusivos e clica num outro vídeo que está aqui do lado para você não perder nada e ficar a par de tudo o que você quer saber sobre o Homem-Aranha através do Aranhaverso até o próximo vídeo a gente se vê tchau